Hoje eu vou estar trazendo o Razer Viper Mini, um dos melhores mouses que eu já usei até hoje. Hoje, sinceramente, ele é um ótimo custo-benefício, eu comprei ele na AliExpress por cerca de R$106,00, numa daquelas promoções de aniversários, esse aniversário que teve há duas semanas atrás, e acabou sendo a melhor compra que eu já fiz de mouse. Eu vou estar deixando aqui na descrição como você pode também pegar desconto em itens na AliExpress, comprando a primeira vez na AliExpress, e pegando um produto aí com cerca de 30%, 40% de desconto, o que ajuda bastante na hora de comprar um produto. Bom, então, meu nome é Rick, e eu vou estar trazendo aqui o review do Razer Viper Mini, vou estar mostrando algumas características, e eu vou estar falando porque é o melhor mouse que eu já usei até hoje. Bom, começando aqui pela caixa, já dá pra ver que é uma caixa bem pequena, sério, ela é uma caixa aí bem diferente das outras caixas. Como vocês podem ver aqui, como eu comprei na AliExpress, a versão aqui é chinesa, então tem aqui algumas letras chinesas, tem algumas descrições aqui como o tamanho do Razer normal, do Viper normal, e do Razer Viper Mini aqui, as dimensões, e todas as suas características, tudo mais. A caixa aqui consiste em vir só o mouse, adesivo e o manual, nada demais. O corpo aqui do Viper Mini, ele realmente é bem pequeno, mas ele traz aí uma certa ergonomia. Esse mouse realmente é feito aí pra mãos pequenas, ele não é feito pra mãos grandes, na verdade, mãos pequenas e médias, mas principalmente pequenas. E consiste em pessoas que jogam em pegadas claw e também em pegadas fingertip, ou aquele meio termo entre os dois. O corpo dele é diferente do Razer Viper normal, ele tem, além do seu tamanho ser diminuído, a falta aí dos grips laterais, mas que não que faça muita diferença, porque esse mouse aqui realmente tem uma boa textura, ele é texturizado e você não consegue escorregar a mão com tanta facilidade. Ele realmente aí prende bastante na sua mão, mesmo sendo pequeno, numa pegada aí que não agrade todo mundo, ele acaba servindo bastante aí por conta disso. Ele tem uma leve ondulação aqui na parte de cima, que ajuda a você tá fazendo uma pegada mais confortável. Ele não é um mouse aí totalmente flat, como é o mouse da Logitech, o G203 que eu tenho aqui, que é uma pegada mais flat, é bem diferente dessa. Eu até achei a do Razer Viper Mini mais confortável. O Viper Mini aqui consiste em seis botões, sendo o botão esquerdo, o botão direito, o botão de scroll, o botão de DPI e os botões laterais, dois botões extras laterais. Os botões aqui são de fabricação própria da Razer, são switches ópticos, eles têm aquele laser que ajuda a você não ter double clicks, ou também um tempo de resposta menor. Achei os clicks aqui bem suaves, achei bem gostoso. Eu lembro de ter tirado da caixa a primeira vez, clicado no botão e eu pensei assim, caramba, que suave, que botão assim gostoso de clicar. Então, vamos lá. O scroll aqui também é bem responsível, dá para sentir cada degrau dele, você descendo ou subindo. Um dos únicos defeitos aqui que eu achei no mouse é que ele meio que começou a fazer um barulho estranho no scroll, girando o scroll para cima. Ele realmente está fazendo um barulhinho, é bem irritante. Claro, quando você não está usando fone de ouvido, esse pode te incomodar mais, com fone de ouvido isso nem incomoda, mas acaba ficando chato. Não sei se é um defeito do próprio mouse ou da minha unidade. O cabo dele aqui é feito de paracord, ele é bem flexível. Parece que os outros modelos que eu vi na internet não eram tão flexíveis, não sei se eles mudaram o cabo, mas pelo menos no meu aqui é bem flexível, não atrapalha nada da mesa. E agora falando aqui, que é um dos pontos mais importantes aí, é por ele se tratar de um mouse super leve. Ele é um mouse aí com 61 gramas, o que é excelente para o preço dele. Ele realmente é um mouse aí que por 106 reais, você pagar um mouse de 61 gramas, isso é extremamente bom. Inexplicável. Você apenas encostando nele, você consegue mexer com facilidade. Ele realmente é como você está mexendo sua própria mão. Eu senti diferença aqui na carcaça, essa parte de trás aqui, você não consegue sentir nada. Diferente de outras que você sente o peso do sensor, você sente o peso dos switches ali. E aqui não, basicamente é só a carcaça mesmo, o que é delicioso de mexer no mousepad. E falando em mexer no mousepad, temos aqui lindos fits de PTFE, que realmente fazem um bom trabalho em deslizar no seu mousepad. Eles são, de certa maneira, bem grandes, ajudam bastante no deslize. Vamos dizer assim que é um perfeito combo para o peso dele. Você consegue mexer com facilidade para lá, para cá, dar belos flicks com ele, realmente. E para terminar o combo perfeito entre peso, pezinhos, também temos aqui o sensor, que é um ótimo sensor da PixArt, o 3359. Ele não é o top de linha da PixArt. O top de linha da PixArt é o 3390 e também o 3389, que estão em outros mouses da Razer, como o Viper Normal e o Viper Ultimate. Esse sim, são mouses com uma qualidade um pouco melhor, mas essa qualidade de sensor aqui não deixa na mão. Não consegui achar nenhuma aceleração e também nenhuma falha no rastreio dele. Ele realmente é bem constante. Falando aqui novamente do peso, junto com o peso dele, você consegue uns flicks aí muito loucos. O que faz esse mouse aqui ser, talvez, o melhor na faixa de preço dele. Claro, comprando no AliExpress. Comprando nacionalmente, ele acaba sendo aí um pouco, de certa maneira, super faturado. E agora falando aqui também do RGB dele. É um RGB, de certa maneira, bem discreto. Sendo só no logo da Razer. E também na parte de baixo. Mas o que não é tão chamativo assim. E agora falando aqui do software, o Razer Synapse. Aqui você pode sincronizar todos os RGBs, não apenas com todos os seus equipamentos da Razer, mas também em outros hardwares. Dependendo aí se você tem produtos da Galaxy, ou alguns outros produtos aí também, que possam sincronizar. Também temos aqui a contagem de DPI, que você pode personalizar até 5 estágios. Eu aqui personalizei meus tipos, daí é só clicar no botão aí de DPI do seu mouse. Também podemos trocar aqui o tempo de atualização. Aqui temos 1000 Hz, 500 Hz, aumentando cada vez mais o tempo de resposta. O que não pode ser tão positivo. E aqui também temos o menu aqui, onde você pode customizar cada botão. Então para finalizar, esse mouse ele realmente me impressionou muito. Eu esperava que ele ia ser um mouse bem bom, mas eu não esperava que ele fosse tão bom assim. A primeira pegada que eu tive com ele, eu já me apaixonei. Por causa do peso dele, por causa da pegada confortável e do sensor extremamente rápido e responsível. Então essas foram as minhas primeiras impressões, juntos com um review aqui. Então se você puder deixar um like, puder deixar um comentário, se inscrever no canal, para o canal crescer cada vez mais, eu agradeço. E muito obrigado por ficar até aqui. E até a próxima.